Todas as salas de vacinação na capital estão com novas doses da vacina contra o sarampo. Sobre esse assunto, quem fala comigo agora é a doutora Amarilis Borba, diretora de Vigilância em Saúde da Fundação Municipal. Doutora, qual o foco dessa vez, dessas novas vacinas? Quem é o público-alvo? Bem, esse público-alvo é as crianças de seis meses até um ano de idade. Prioritariamente de seis meses a nove meses. Por quê? Porque a vacina que nós tínhamos, o fabricante sugere que não se faça em criança menor de nove meses. Portanto, que chegou essa vacina do Instituto da Fiocruz, da Fundação Fiocruz, como também do Merckxap Dono. Então, com isso, nós queremos, precisamos, é necessário que se vacine as crianças de seis meses a um ano de idade. Não esquecer que essa dose não vale como para o calendário nacional de imunização. Porque a criança menor de um ano tem ainda o seu sistema imunológico, não está pronto. Portanto, ela não consegue fabricar o número de anticorpos que é necessário. Então, ela precisa tomar uma outra dose com um ano e com um ano e três meses, que é o reforço. Então, convoca aqui as crianças que tenham irmãos, afiliados, amigos, que pergunte ao responsável por essas crianças pequenas, se elas já vacinaram contra o sarampo, se a vacina está em dias. É um novo apelo que eu faço a essas crianças para que cobre dos adultos se as crianças estão sendo vacinadas. Importante a gente focar nesse horário de atendimento. Bem, o horário de atendimento é o atendimento comercial das salas de vacina das unidades básicas de saúde, que nós solicitamos que as pessoas procurem e façam a vacina. Obrigada pela entrevista. Fica aí esse alerta muito importante à população. Essas são as informações. Eu volto com você do estúdio. Obrigada. Obrigada. Obrigada.